Olha só pessoal, oportunidade batendo na porta, calças ali pessoal, a partir de 20 reais, dona rosa pessoal, é a marca, o telefone é aqui ó, olha só, 81 Pernambuco, 9 da frente, 96191845, pessoal, vestidos, saias e shorts masculinos e femininos temos aqui, então não perde tempo, mas fica com a gente. Pessoal lembrando, se inscreve lá, fornecedores do calçadão, toda a mercadoria do calçadão vocês encontram lá nesse canal do Youtube, então se inscreve e acompanha, estou no pé de tempo. Esse vestido aqui pessoal, no tecido diferenciado de tudo, está de 35 reais aqui, muito bonito, esse pretinho aqui no mesmo tecido, 35 também, e esse rosinha aqui é diferente, olha que rosinha, que bonito, que bonito. A calça aqui pessoal, 20 reais, 20 reais apenas aqui, essa aqui né, vai até o joelho aqui um pouquinho, e essa daqui maior, está de 25, o preço é ótimo demais. Temos umas brusas aqui que se implementam um espetáculo, o maior preço dessa brusa está de quanto? 25 reais. Esse shortinho mãe, 15? Pessoal, 15 reais aqui ó, muito legal, olha só esse short, o valor desse short masculino mãe, 16 reais pessoal, olha só, o tamanho dele mãe, vai até quanto a numeração? G e GG, pessoal, excelente, excelente, olha eles aqui ó, muito legal, mas esse tecido é moletom né? É, é moletom, pessoal, moletom aqui ó, show de bola, num pretinho ótimo demais aqui, shortinho aqui 15 reais, como vocês estão observando, muito legal. Lembrando pessoal, a gente tem uma quantidade enorme aqui, só espero você ligar pra gente pra gente fazer acontecer, lembrando pessoal, que é apenas um box que representa uma fábrica, então não perde tempo não, perde a quantidade que vocês quiserem aqui, que a gente faz acontecer nos 400 do meu Brasil. Mas a partir de quantas peças, pedindo para entrega para as excursões? A partir de quantas peças para enviar para as excursões? A partir de 10 short está enviando para as excursões, a gente derrubou ele para 15 reais, pronto, excursões, transportadora, a senhora faz correios? Não. Correios não, só excursões? Pronto. Pronto, beleza. Os vestidos, mas a partir de quantas peças? A partir de quantas peças para enviar para as excursões, isso? 10 peças. 10 peças? Pronto, a partir de 10 peças a gente está enviando aqui. Então é isso, olha só pessoal, nosso contato. Dona Rosa pessoal, é a nossa marca aqui, vestido, saia, short, masculino e feminino, calçado Miguel Raio, setor branco, rua H, o box aqui é o 6970. O telefone que eu lhe ofereci foi esse aqui, 8-1-Pernambuco, nove da frente, 96-19-18-45. Então, aproveita a oportunidade e chega junto. Lembrando pessoal, comprar o pedido de estúdio através desse canal para ligar o cara dos meus fornecedores. Deve ser um craque que está começando. Montar seu loja, ganhar seu dinheiro, é claro, ligar para a gente sempre. Como eu sempre falo, a recalda do Dubai das confecções, tá bom? Então é isso. Olha só que maravilha. Muito bom, muito bom mesmo. Obrigado.